Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala pra vocês o vosso amigo, parceiro, empreendedor Milton Balof Sim, hoje eu vou mostrar mais um recurso útil pra te ajudar a ganhar dinheiro na internet em Angola ou em qualquer parte do mundo Sim, vamos falar de internet Qual internet usa? Qual deve usar pra manter o seu serviço fluido e pra ganhar em plataformas? Hoje eu vou falar da Unitel, sim, a Unitel trouxe um plano de internet 5G ilimitada em Angola Sim, é a primeira operadora a trazer esse recurso 5G e de forma ilimitada, que é o melhor de tudo Vamos saber os benefícios, como aderir, o tráfego, vamos juntos? Vamos Quando você vê uma notícia dessa, vai procurar nos portais oficiais E foi o que eu fiz, veja aqui Eu abri o Google e pesquisei Unitel Depois de pesquisar Unitel, fui pro site oficial, aqui Bem aqui abaixo, no rodapé, vamos em aderir E olha, tá aqui Ader os planos de internet mais rápida, não deixam adesejar Veja aqui, verifica, escolhe o plano Formulário de adesão Este é o formulário pra você aderir a internet 5G ilimitada Como aderir? Simples, eu venho pra aqui Coloco o número de telefone E-mail E pronto, submeter pedido A mensagem foi enviada e muito provavelmente eles vão responder por um e-mail Ou por uma ligação no meu celular Acabei de dizer que eu estou interessado nos serviços de internet ilimitada 5G E fiz o meu processo de adesão online Depois disso, tu podes vir aqui e escolher o plano Conforme as tuas necessidades ou a necessidade dos seus familiares Vamos abrir aqui pra ver Planos Net Casa ilimitado, veja aqui Presta bem atenção nesses planos Olha, Net Casa 10 megabits de velocidade Nós temos revendedores de internet que vocês sabem bem Que oferecem 2, 4 megas Num valor absurdamente alto Estamos a falar de 20 mil quanzas pra cima Já o Nutella faz totalmente diferente E com 5G, veja aqui Por 7 dias, 4 mil quanzas Sim, 4 mil quanzas Os benefícios vão continuar Fica atento ao vídeo 4 mil quanzas Por 30 dias, 15 mil quanzas E olha o melhor O tráfego é ilimitado Sim, não acaba Se você paga dia 1 de um mês É até dia 1 do próximo mês Sim, tráfego ilimitado Olha, tem ainda o Net Casa 25 megas Isso vai melhorando 6 mil quanzas 25 megas por segundo Atenção 25 megas por segundo Há 6 mil quanzas Por 7 dias Tu podes baixar o que quiser Ver o que bem entendeste Com o tráfego ilimitado Tem mais de 50 megas Isso só está cada vez melhor Eu muito sinceramente estou empolgado Eu vou testar tudo A velocidade O tráfego O speed test E vou trazer para vocês Qual foi Como é que foi Os benefícios dessa internet Para mim Olha aqui 100 megabits Vai até 200 megabits E tu podes ver o mapa De cobertura Porque o serviço Saiu oficialmente Aqui na capital Noanda E ele tem Uma área geográfica Que tem cobertura Ainda não é O serviço saiu agora E não abrange ainda Todo o país Nem toda a capital Podemos verificar aqui No mapa Olha Toda essa parte aqui Roxa É onde tem cobertura Vamos ver Olha aqui Luanda Olha aqui Olha aqui Quilamba Se o teu bairro Não faz parte Dessa área roxa Infelizmente Tu ainda Não vais ter acesso Mas a UNITEL Diz que faça Adesão E quando eles Tiverem cobertura Eles vão instalar Em sua casa E você sabe Qual é o processo De instalação Veja a melhor parte Eu vou voltar Para aqui Instalação A UNITEL Não te cobra Absolutamente Nada Nada Para instalar A internet Na sua casa Eu fiquei com dúvida Liguei para eles E confirmaram Essa informação Quando você vai Para aderir O seu serviço De internet 5G Ilimitada Para a sua casa A UNITEL Oferece Sim Oferece Os seus equipamentos Técnicos Vão lá Instalam E tu só pagas A mensalidade Ou Semanal Olha aqui A instalação A instalação De serviço Net É feita De forma Gratuita Após Adesão Entendeu Isso Viu Quão benéfico É essa internet Através da instalação Assistida Ou alta Olha aqui Sem custos Adicionais Mais como Da garantia De resolução Na hora De eventos Olha aqui Tu não pagas Nada Sim Se você pegar Um pacote De 6 mil Quanzas Vais pagar Exatamente Os 6 mil Quanzas Tu vais para lá Para a loja Se a tua casa Tiver cobertura UNITEL Eu gostaria De aderir O plano De internet Limitada 5G Para a minha casa Faz adesão Marca com os técnicos Quando eles forem montar O serviço Vai ser Completamente Gratuito E tudo Que tens Que pagar É a sua Mensalidade Tá bom Não tá bom Boto mais cereja No bolo O melzinho Para você gostar Tá ótimo E eu vou parabenizar A UNITEL Parabéns A primeira operadora A nos brindar Com 5G É uma tecnologia Nova E eu estou Ansioso Para testar E trazer isso Para vocês Não se esqueçam De curtir o canal Dá um like No vídeo Porque eu trago Conteiros Que te agregam Algum valor Falou para vocês Milton Palovo